Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Com sua gentileza e seu otimismo, você será a alma da festa. É um bom momento para defender sua causa. Está difícil para você acompanhar. Recarregar as energias ao ar livre vai te ajudar. Não se assuste com tão pouco. Alguém pedirá que você se comprometa e seria melhor para você jogar o mesmo jogo. Você deve reorganizar sua vida diária para estabelecer um melhor equilíbrio. Entrar em contato com a água, natação, mergulho, etc, seria muito benéfico. Sua crença em suas próprias ideias o torna teimoso, mas da maneira certa. E isso levará a algumas discussões interessantes. As críticas que você está fazendo são um sinal positivo. Mas elas tiram mais de você do que você imagina. Humor. Você colherá os frutos do seu progresso. Você ficará muito feliz em saber a opinião que algumas pessoas têm de você. Hoje você estará no escuro, o que o impede de tomar decisões finais, mas não ter conversas agradáveis. As pessoas ao seu redor terão muito a ver com o seu bom humor. Não fique sozinho, você vai se sentir melhor. Amor. Você terá uma oportunidade ousada. Se você está sozinho, pode ter reuniões esplêndidas. Aproveite. Hoje o céu do seu amor está muito claro. A atmosfera hoje será elétrica devido a paixão. Você não tem nada a perder e tudo ao ganhar se colocar todo o seu esforço no sucesso. Se você não tentar, só ficará frustrado. Você vai precisar se sentir atraente, custe o que custar. Sua tendência a exagerar fará com que você corra riscos, principalmente se for em busca de novos encontros. Você ainda está crescendo. Dinheiro. Você fará bem em consultar pessoas experientes para melhorar seus métodos atuais. Você deve aprender as lições do passado para o futuro. O passado não deve ser motivo de passividade diante das oportunidades presentes. Você poderá realizar seus negócios com tranquilidade. Você terá a calma que precisa para resolver os detalhes. Trabalho. O número de discussões à vista é muito alto. Não deixe que os outros o distraiam excessivamente. Você está começando a produzir mudanças na maneira como trabalha. Tenha coragem e não perca tempo. Seja ousado nesta segunda-feira. Você terá a oportunidade de mostrar o quão sociável você é. Este é o momento de cantar na mesma partitura que todos os outros. Tenha um bom dia Aquário. Até amanhã. Tchau. Tchau.